Doutor João Piancó, seja muito bem-vindo, meu querido amigo Duol Piancó, um abraço, muito obrigado pela sua compreensão de ontem, e antes da gente falar do seu livro, eu gostaria que o senhor faça um pouquinho da sua história novamente, quem é Duol Piancó, e sempre foi um filho natural de Nabetim, mas fale um pouquinho sobre sua história, sua família, seja muito bem-vindo mais uma vez, aquele abraço. Jota Campos, boa noite, quero primeiramente lhe parabenizar por essa iniciativa de fazer essa conversa boa com os filhos de Itapetim e também com outras pessoas, dizer a você que é louvável essa iniciativa e parabenizar por você ter essa responsabilidade. Ontem nós iniciamos a live e houve a necessidade de você sair e você, com a grande responsabilidade, você pediu permissão e fez, cumpriu o seu trabalho, cumpriu com a exigência da secretaria. Quero aqui deixar de pronto meus parabéns, sou um admirador seu e fiquei feliz. infelizmente, o senhor veio a óbito, mas a diligência foi feita. Que Deus assim lhe conceda e a todos da saúde de Itapetim. Deixo parabéns e peço que Deus o abençoe todos. Como eu dizia ontem, meu nome é João Piancó, muito conhecido por Duol, com apelido de infância, sou natural de Itapetim, sou filho de Eli Piancó de Lima e Hilda Lopes Piancó. Papai foi comerciante muito jovem, muitos anos aqui em Itapetim e depois veio a falecer em 2001. Mas eu também dizia ontem que ele já tinha dito, e eu descobri em papéis, em documentos, e está registrado aqui no livro, o papai também foi do judiciário. Ele foi adjunto de promotor. Naquela época, no tempo de Paulo Guerra, doutor Arraes, ele foi nomeado como adjunto de promotor e depois promotor adjunto, atuando 15 anos nessa profissão. E foi um comerciante muito conhecido. Hoje a minha felicidade de atuar no direito, para mim, é motivo de orgulho, porque ele fez parte. Papai hoje é falecido, sou filho de Hilda Lopes Piancó, muito conhecida também, foi vereadora por 12 anos na cidade, foi diretora da escola, foi supervisora, foi diretora da creche. Hoje é professora aposentada. Então, eu sou muito orgulhoso por ser filho de Eli Piancó e Hilda. Foram pessoas que deixaram e deixam ainda seus legados na nossa cidade. Como o livro que eu vou relatar é de genealogia, eu gostaria de pedir permissão só para dizer a você, falar um pouco da parte paterna, porque, como eu disse, eu sou Fidel Lopes Piancó e sou neto de João Inácio de Lima e Maria Canda de Lima. Eu sou bir neto de Serafim Piancó e Maria Joaquina de Lima. Sou tatara neto de José Rego e Alexandrina Maria da Conceição. E tetra neto de Matias Muniz do Rego e Antônia Gomes. E penta neto de Francisco Muniz e Josefa do Rio. Eu fiz questão de relatar para as pessoas que estão assistindo e vão nos assistir, para você ver a importância da genealogia. Porque é um trabalho que hoje, como eu dizia ontem, você pergunta a um jovem hoje, quem é seu avô? Às vezes, sem tutubear, ele responde com facilidade. Mas quando você pergunta quem é seu bisavô, seu tataravô, ele já não sabe. Então, a história é como espumas ao vento. Ela desaparece e vai ficando esquecida. Não é isso? Então, hoje eu falo do meu penta-avô. Já sei que ele vem de Portugal. Nessa segunda edição, que eu vou falar um pouco, já estou pesquisando, vou adentrar se ele realmente, os filhos vieram com ele ou nasceram aqui. Mas eu já tenho uma certeza em documentos que ele é de Portugal. Veio naquela época de Portugal. E a genealogia, para você entender, Jota Campos, e aos que estão nos ouvindo, a genealogia é um estudo que entende a ciência da vida. Isso é muito prazeroso. Saber e conhecer os seus ancestrais. quem lhe antecedeu, quantas pessoas envolvidas em decorrência da sua existência. Se eu lhe perguntar, Jota Campos, você sabe, pra você hoje estar aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, por trás, as suas antecedências, os seus ancestrais, quantos foram, quantos são, você também não vai saber, porque é um estudo profundo. Então, o nosso livro traz essa veracidade dos fatos. Uma história nunca contada, jamais contada, até pelos mais velhos, porque eu descobri em documentos e coloquei no livro com o maior cuidado, porque tudo que eu disse no livro e escrevi, eu tenho que e isso não se comprovar com documentos. Então, sem entender, para que nós estamos aqui, está aqui, quando nós nascemos, todos os, o ser humano, ele precisa de dois pais, de quatro avós, de oito bisavós, de dezesseis, trisavós, trinta e dois, tetravós, sessenta e quatro, tetravós, cento e vinte e oito, hexavós, hexavós, duzentos e cinquenta e seis, heptavós, quinhentos e doze, oito avós, mil e vinte e quatro, hecta, eneavós, e dois mil e quarenta e oito, hecta, avós. Veja a importância, a quantidade de gente envolvida para eu poder estar aqui, hoje, falando com você, para você poder estar aí, falando comigo e com as pessoas que estão escutando. Então, isso é apenas um total de onze gerações. Foram necessários quatro mil e noventa e quatro pessoas, ancestrais. Tudo isso em aproximadamente trezentos anos. Para a gente, a gente pode falar que trezentos anos, mas, para a história, trezentos anos foi ontem. Está entendendo? Então, isso é a importância. Nós temos hoje, e o pessoal pouco diz e fala, o maior livro genealógico que existe é a Bíblia. É o maior exemplo e o maior livro genealógico. É a nossa Bíblia. Não é isso? Então, é com muita gratidão, é preciso muita gratidão, muito amor a todos os ancestrais. Porque, sem eles, cada um de nós não teria a felicidade de conhecer este plano terrestre. Não é verdade? Desfrutar da vida, que é muito importante. Então, aqui eu aproveito para primeiro pedir a Deus para que os que aqui passaram que tenha uma vida eterna de pleno gozo, se assim posso dizer. E agradecer e dizer muito obrigado por todos que por aqui passaram. É o que eu hoje digo sobre este livro, como eu dizia ontem. Para mim, eu tenho me moldado, aprendi muito com este livro, porque conheci muitas pessoas. e acredito que eu vou conhecer mais. São pessoas de vários comportamentos e a gente vai se moldando com o comportamento das pessoas. Então, a minha felicidade é muito grande. É um livro, como eu dizia ontem também, que já está em seis continentes, em quase todos os estados do Brasil. E a tiragem, a primeira tiragem, eu já vou vendendo dentro de um ano, completou dia 28 de dezembro, mais de 70%. Então, eu tenho muito o que agradecer a Deus, agradecer aquelas pessoas que me deram apoio, incentivo, e reconheceram esse nosso trabalho de 12 anos de pesquisa, que não foi fácil. Foi 12 anos que, 12 anos, sem parar, eu consegui chegar a esse denominador que foi o livro. E eu tenho um prazer de mostrar a capa. Essa é a casa do meu avô, que meu pai nasceu aqui na Maniçoba, e um livro de 862 páginas. Tenho o seu Tarsísio Pereira, como editor, que foi o dono da Livro 7 de Recife, por sinal, teve Covid, mas já está indo para casa. Uma gratidão profunda por ele, e por todos que têm reconhecido o nosso trabalho. muito obrigado, que Deus abençoe a todos que estejam envolvidos e dá o apoio. Para encerrar essa parte, eu só queria lhe dizer, Jota Grampson, que esse livro, ele tem o envolvimento de 16 famílias, porque, como você ontem já disse, 142 anos de história e genealogia da família Pinhacó nas terras de Pernambuco, 1877. 1877 foi a chegada deles vindo da Paraíba. foi por isso que eu achei importante frisar 1877 porque é a chegada. Então, são 16 famílias envolvidas nesse contexto, que é a família Lima, a família Inácio, a família Arcanjo, a família Vicente, a família Ferreira, a família Alexandre, a família Leite, a família Souza, a família Vital, a família Santos, a família Costa, a família Carneiro, a família Viana, a família Pereira, a família Barbosa e a família da Silva. Isso são famílias envolvidas diretamente, fora as famílias indiretas. Se eu fosse colocar, é infinito. Então, eu preferi colocar só as famílias direto que eu falo são as envolvidas por casamentos e as mais próximas. Então, resultou nesse 16 famílias e cheguei a 8 gerações. Esse é o relato que eu posso lhe passar desse meu trabalho. Líder, é maravilhoso a virologia. Ivonete Moura está dizendo o seguinte, doam meu ex-patrão na década de 90. Eu trabalhava na padaria, ele era responsável pelo mercado e o irmão dele, geógico, pela padaria. Obrigado pela oportunidade na época, a família Piancó fez muita diferença na minha vida naquele tempo, naquela época. é a Ivonete Moura, funcionária lá. Isso, eu lembro. Quero aqui deixar um abraço fortíssimo e obrigado pelas considerações, Ivonete. Que Deus te abençoe e um dia nós vamos ainda nos encontrar. Forte abraço. Agora, sempre o nome é o Leonardo Viana, aquele abraço para o Leonardo Viana, Tereza Pereira aqui também, aplaudindo aí, também a Isabela, Beatriz, aplaudindo. Forte abraço a todos que estão. Pode ficar à vontade. Não, forte abraço a todos que estão comentando e estão nos assistindo. Muito bem. Qual a razão específica para se lançar um livro, em especial esse seu livro aí, que é 1877. Então, qual foi a razão específica que o senhor encontrou, que o senhor imaginou para se lançar esse livro e quando foi lançado? Jota Campos, a razão específica, ela nasceu de uma vontade de não deixar a história se perder no tempo. Isso é uma razão que eu tenho comigo, uma preocupação. E toda vida eu fui muito família, toda vida eu gostei muito de família, da minha família, foi família. Então, como eu dizia ontem, num certo dia de domingo eu estava em São José do Egito, morando em São José do Egito ainda e procurava na internet, já em evidência, procurava um programa que me auxiliasse, que me ajudasse naquele trabalho que eu tinha vontade de desenvolver. E uma hora da tarde, aproximadamente, de meia hora da tarde, eu encontrei justamente um programa que eu comecei a analisar, a estudar, a ler e quando me dei conta eu estava a uma hora da manhã do outro dia, no mesmo canto sentado, no mesmo fazendo, eu acho que nem jantei nesse dia. E aí, me dei conta que eu tinha iniciado um trabalho que eu tinha vontade de fazer. E não parei mais. Foi muita pesquisa em paróquias, em cemitérios, em cidades, conversas com... Poucas conversas porque os mais velhos já tinham quase todos falecidos. já fica difícil. Mas comecei a lembrar de conversas que eu tinha com meus tios e fui reunindo, que é um quebra-cabeça, não é fácil. E terminou nesse grande trabalho que, assim, que eu costumo dizer, eu tenho um compromisso muito grande com Deus que eu não posso me orgulhar com esse livro. Porque eu tenho a plena certeza que eu não tenho a condição de fazer. Mas ele me deu, ele me capacitou, a realizar esse trabalho, que não é um trabalho fácil. Então, eu sinto feliz, mas não posso me orgulhar. Outras pessoas podiam ter feito, mas eu tenho esse compromisso com Deus porque esse livro é visionário. Tem coisas que passou e Deus me deu a permissão porque, assim, eu não tinha conseguido realizar. Então, o objetivo que você perguntou principal é justamente não deixar a história morrer. a história adormecer. Esse livro vai ficar para a posteridade, para o meu neto, bim, neto, para o meu neto, e das famílias. Vai ficar uma história agora não adormecida, mas acordada para todos que quiserem ler e entender esse quebra-cabeça, que é um verdadeiro quebra-cabeça. Não. 16 famílias envolvidas, mais de 4 mil pessoas envolvidas. Então, todos aqui, o livro tem três partes. A primeira parte é a parte analítica que conta toda a história em documentos. A segunda parte são as oito gerações contando numericamente, tudo numericamente. Tem a terceira parte do livro que são as oito gerações contando o nome de família das pessoas e em fotos. Quase todas as fotos. São quase 4 mil pessoas. Está faltando umas 300 fotos para dizer assim, estava completa. Mas, graças a Deus, o objetivo principal retorou o desenho novamente. Foi não deixar adormecido uma história tão bonita. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o doutor João Pinhacó, advogado e conhecido na cidade como João Pinhacó, gente de excelência de Pagdali, de uma família nobre aqui na nossa cidade e foi uma família de comerciantes, de pessoas inteligentíssimas que evoluíram, criaram e aumentaram e deram um ganho maior no longo de Itapetim, com certeza. Neide Vasconcelos, Neide do Bolo, aquele abraço é bem especial, grande Neide do Bolo, sempre assistindo a nossa live. Bernadette Passos falou o seguinte, um trabalho muito louvável e requer muita dedicação e muito amor pelas suas histórias, pela história de suas raízes. Hoje é muito raro ver um jovem se dedicar com tanto amor por essa história tão linda. Parabéns, meu sobrinho. Agradeço a minha tia que eu quero muito bem. Muito obrigado. Carlinhos Nunes aí aplaudindo, né? Bernadette Passos e só reticou ali em cima. Glaucia Salvador, este livro foi um grande presente para a nossa família. Parabéns, primo. Ela também faz parte da sua família. Forte abraço a todos que estão comentando, eu já deixo a princípio um forte abraço e um agradecimento. Graças a Salvador, aquele abraço. Neide Vasconcelos, João Pinhacó, meu grande amigo e irmão de coração. Neide do Bolo, você conhece, né? Neide, é minha irmã, foi criada aqui em casa. É verdade. João Pinhacó, isso aqui eu acho que você conhece também. Seu filho. Eita! Graças a Salvador. É o amor da minha vida. Lenelso Pinhacó, dizer aqui, grande obra, parabéns. Grande Lenelso Pinhacó também, que é poeta, escritor também, maravilhoso. Ele tem uma participação muito importante no livro. Fez uma poesia. Eu tenho estima, um apreço muito grande para o Lenelso. E é um orgulho para a nossa família. Lenelso hoje eleva, Itapetim eleva, a nossa família em qualquer parte que chega. Meu querido primo, um forte abraço. De jeito maravilhoso. Ele é um dos apoiadores aqui do nosso conversa boa, pelo Sertão Online, que a internet é maravilhosa. Graças a Deus, eu agradeço demais a ele. Fiz essas lá tudinhas, eu não tive nenhum problema com a internet. De maneira nenhuma. Em nenhuma ocasião das conversas boas que eu venho tendo, a internet está com a primeira qualidade. Igor Lira também, que se formou também, está se formando, eu não sei o que eu tenho. Grande amigo, com ele. Também está fazendo aí direito. Então aquele abraço grande amigo Lira. Já é, é um grande advogado, viu? É. Grande advogado. Que bom, graças a Deus. Parabéns. Super inteligente, super inteligente. Eu admiro demais. Então parabéns a ele, faz muito tempo que eu conversei com ele. Conversei com ele, eu acho que ele ainda ainda era DJ. Então aquele abraço é bem especial. É um grande nome para você fazer um convite futuramente, viu? Ele é da área, ele é da área presidenciária, muito inteligente. Pronto, farei com certeza. Eu quero, quero ver se tudo correr bem. Eu quero fazer com a maioria do pessoal que, né, que hoje é destaque aqui na nossa cidade, que a gente vê a batalha, vê o esforço, vê a vitória. Eu quero mostrar para a sociedade atorista da pertinência. A gente deixa salvo aí. A sua, por exemplo, de ontem, nem um pouquinho, já ia em mais de 500 visualizações de ontem para hoje. Então assim, já a gente está ficando com um certo objetivo. Quando a gente vê 500, 600, mil, que a gente já tem 2 mil visualizações de alguns que foram os primeiros. Então assim, isso é bom, são 2 mil pessoas que já assistiram, que vão repassar, que vão saber alguma coisa e conhecer alguma pessoa, né, conhecer a pessoa que está em conversa boa. todo o trabalho que a gente realiza na vida, principalmente um trabalho árduo como esse que você fez, tem um objetivo, né, assim, o objetivo do lançamento desse livro aí, assim, o objetivo foi alcançado todo mundo. Foi. Isso que eu acabei de dizer a você, eu sinto hoje no coração a satisfação. Eu recebo direto pessoas ligando para mim, constantemente, da família aí, tem uma senhora que é prima do papai e ela me deixa emocionada porque ela passa os áudios do meu zap, ela mora em São Paulo, passa constantemente esse áudio que é Messeis, em Acó. Ela, quando passa os áudios, eu sinto a emoção dela, ela me agradecendo, dizendo, Duão, como esse livro me trouxe muita felicidade, porque tinha coisa que eu tinha visto falar, mas hoje eu estou vendo que é verdade. Tinha coisa que eu não lembrava mais e você relatou. Então, esse é o objetivo principal. Primeiro, não deixar adormecida a história. Os nossos ancestrais hoje estão, estar com esse livro no nosso convívio. E o outro objetivo é essas pessoas conhecer realmente quem foi os nossos ancestrais. o objetivo, graças a Deus, foi alcançado. Muito bem. Leocir Leite, ele é de Tabira e ele é família, ele é primo de Armando Leite. E ele botou a lei, parabenizou e disse que fica muito feliz e grato de saber que a família Leite faz parte desse seu maravilhoso livro. Lá mandou ele agradecer. Eu acredito que eu conheço o Leocir, deixo aqui um forte abraço e quero dizer que a família Leite é da Gema, da Gema mesmo, que é Vital Leite, é o povo de, você vê, os santos que estão entrelaçados com o povo de Vital Leite, eles casavam primo com primos e são da Gema mesmo, da família que antes era um alcunha Pinhacó, que eram os Pinhacózinhos que vinham dentro do Pinhacóz e depois tornou-se família. E aí foi, vai nascendo as famílias, Santos, Leite, Costa, Viana, tudo são um envolvimento dessa geração, dessa família. Muito bem, Pedro Batista está aqui, bom trabalho aí em Jota Campos e um abraço aí para João Pinhacózinhos. Conhece Pedro Leite, Pedro Batista, que trabalha na rádio? Um grande amigo, é um grande amigo, é um profissional de Moncheira. Tânia Pinhacózinhos, um abraço aí, dando boa noite aí para a gente, Tânia Pinhacózinhos, um abraço, né, Silvio Senta aí, minha prima, Tânia Pinhacózinhos, eu sou de Pedreiras, não sei se você conhece ela, não se quer de Pedreiras. Eu tenho recebido, eu tenho recebido vários convites e tenho enviado também vários convites porque eu conheci outros Pinhacózinhos, porque agora, depois da internet, a gente, são Pinhacózinhos também de uma história, não é relação direta com a nossa família, mas é um Pinhacózinhos que hoje eu considero todos como primo. Teve o sobredor Pinhacó, eu chamo como primo. Quero aqui deixar meu forte abraço para aquela família toda. Tem família espalhada por São Luís do Maranhão, com Pedreiras, por Alagoas, por São Paulo, Salvador, todos, a gente está interagindo e esse livro já tem ido para muita gente para conhecer a história. Ela disse que, Tânia Pinhacózinhos, ela disse que minha mãe é da família Leite e Pinhacózinhos. Então, bem pra gente. A importância do livro também, o objetivo é começar a conhecer, olha, isso aí, se a gente for a fundo, já pode saber coisas que eu não sabia e coisas que ela não sabia sobre a família. E a gente começa a descobrir quem foram os antepassados, os ancestrais e quem sabe se não tem uma relação próxima. E também, J.P., eu esqueci de dizer, nesse trabalho eu fiz um DNA nos Estados Unidos e foi quem descobriu eu tenho conseguido muita gente porque o DNA no meu programa aqui, ele fica enviando, chama mate, os mate, vão dando os mate e vai as pessoas entrelaçando. E hoje, eu já conheço várias e várias pessoas através desse DNA que eu fiz. E no livro está a resposta nós somos 59% imbérico que deu a veracidade que eu disse a você que o meu pentavô, Francisco Muniz é de Portugal e é da Península Ibérica. Então, isso tudo vai dando a veracidade. Tem um DNA que está no livro e todos que puder fazer esse DNA. Hoje, é muito fácil de fazer. Depois, alguém interessa me pergunta, tem pessoas que já aqui no Brasil que a gente consegue o kit, chega na sua casa, você colhe a saliva da gengiva e envia para São Paulo, São Juliano, Rio, e lá vai para os Estados Unidos e por um mês você tem seu resultado de DNA. Me ajudou muito o resultado de DNA para eu saber a minha linhagem de onde eu vim, quem são meus mates, quem são meus ancestros, isso é muito importante. A Tânia falou que conversa muito com a Eli que mora em São Luís. Você conhece, você é irmão dele? Não, a Eli é feminina também. eu converso com ela, só conheço pela internet. Ela mora em São Luís do Maranhão como outras irmãs e primas e por sinal eu estou para fazer uma viagem no Maranhão já para conhecer esse povo, já tem isso, mas aí veio a pandemia e a gente não pôde. Esse livro também era para ter sido lançado em Recife, em Paulo Afonso, mas aí infelizmente com a pandemia, mas Deus, eu quero aqui de público dizer que tudo depende de Deus. A minha preocupação hoje é porque os governantes e chefes de Estado estão falando muito pouco em Deus. Nós vamos falar mais em Deus para poder a gente conseguir se salvar e sair fora dessa pandemia. Então, se Deus quiser, isso vai passar e nós vamos voltar um normal diferente, mas vai ser normal se Deus quiser. Se Deus quiser, é o novo normal que eu estou chamando, né? Novo normal. Doutor, vamos dar uma pausazinha no livro e vamos falar um pouquinho sobre leis que o senhor como advogado é advogado criminalista, é isso? J. Campos, quando eu ontem também dizia, toda a vida minha vida foi da iniciativa privada, né? Fui começando muitos anos, comecei muito novo, com oito anos de idade e já uma certa idade, já... eu um dia conversando com o meu filho mais velho, ele que tinha terminado a economia, o Caio, que estava fazendo direito e ele disse que o papai podia fazer direito e eu peguei na palavra. Isso ele disse que foi numa segunda-feira de frente ao Banco Brasil e a prova já era quarta-feira. Então, eu abracei essa causa, fui para a frente, passei da prova, passei cinco anos na faculdade, perdi uma cadeira, foi muita dedicação, me renovou, esse curso me renovou, terminei o curso, comecei em 2012, terminei em 2016, ontem eu atrapalhei essa data, hoje eu sou graduado em direito e pós-graduado em direito penal e processo penal. Também sou perito grafotécnico e perito judicial, escrito na... escrito no Conselho Nacional dos Peritos do Brasil, certo? Então, eu quis lhe dizer isso para lhe informar. Quando a gente entra na faculdade de direito, doutor Antônio, eu escutei ele dizendo isso, o direito penal, ele é muito encantador. Quase todos os alunos se encantam quando estão estudando pelo direito penal, apesar de ser árduo, mas é encantador. Então, mas eu já sabia o que eu queria. Quando eu entrei na faculdade, já foi para estudar direito penal, por sinal, fiz a pós-graduação em penal e processo penal. E hoje eu me dedico diurnamente e faço com muito amor, porque realmente é gratificante, é muito bom, muito encantador. Não deixa... No escritório, eu quero aqui também dizer que tive uma felicidade muito grande quando terminei meu curso de fazer uma parceria com o doutor Algedi Barbosa Lima, meu primo, um grande advogado, advogado de 40 anos, que tem centenas de júri. Eu já tive a felicidade de fazer 46 júris depois que me formei. Ainda estava na faculdade e até agora foi 46 júris. E cada dia a gente aprende mais. Mas eu tenho ensinado muito e me orientado muito, um grande advogado. Quero aqui deixar de público o meu forte abraço para o doutor Algedi e dizer que ele é um verdadeiro sacerdócio da advocacia. Deixa eu lhe dizer uma coisa assim. Eu quero que o senhor não me entenda mal, né? Porque eu acho que a gente praticamente faz a mesma idade. E hoje eu faço técnico de enfermagem e se Deus me ajudar, me conselhar a bênção, der tudo certo daqui pra frente, a gente não sabe que a gente planejava terminar o ano passado. eu acho que em agosto, setembro, eu teria terminado o curso de técnico de enfermagem. Mas a pandemia atrapalhou e a gente vai recomeçar agora em fevereiro. Ou seja, quero que o senhor me entenda um pouco, mas o senhor também começou um pouquinho já na idade boa, né? A questão do Estado de Direito. Eu comecei... Foi mais difícil? Comecei, J.P. Não. Pra mim foi mais fácil. Porque eu comecei com 44 anos. Pra mim foi mais fácil porque é outra responsabilidade. Eu observava muito, os mais jovens, chegava na faculdade, colocava ali sua bolsa, seus livros em cima da carteira e desaparecia. Eu vinha aparecendo na última aula. E eu fazia com muito afinco. Eu não perdi uma aula. Eu não perdia um assunto. Eu participava das aulas. A verdade é que em cinco anos eu perdi uma cadeira. Porque eu fui dar uma fila no colega e a professora veio e me zerou. A prova foi a cadeira que eu perdi. Então, isso eu sinto que eu fiz na hora certa. A hora certa. Muita responsabilidade. E hoje ainda sou um aprendiz. Não sei. Eu uso muito a frase do filósofo Sócrates. Só sei que nada sei. Cada dia eu estudo. Cada assunto que chega pra mim a gente tem que estudar. E o curso de direito é isso. É infinito. Agora tem que fazer com amor. todas as profissões tem que ser com amor e fé em Deus. Porque não tendo amor a coisa não anda. Exatamente. E como eu falei assim na escola lá uma vez a gente conversando de uma menina lá e tal e eu falei assim quando a gente que no meu caso também eu comecei ano passado eu tenho 48 anos. Quando a gente chega a idade dessa que a gente procura estudar procura aprender procura fazer um curso uma faculdade seja o que for a gente já vai com a consciência de realmente estudar fazer bem feito. Nós não temos mais tempo pra estar brincando pra estar discutindo como nós éramos crianças que ia pra escola brigava era suspenso e etc. Hoje não quando a gente escolhe uma idade dessa que a gente diz eu vou fazer um curso técnico eu vou fazer uma pós eu vou fazer uma faculdade e tudo mais. Então o que é que acontece a gente vai porque a gente realmente está com a consciência pronta e preparada pra aquilo. Diferente dos jovens como o senhor falou fechava agosto desaparecia e não estava nem aí. Você vê eu hoje lhe digo sinceridade não estou no mestrado porque veio a pandemia mas estava tudo programado pra eu entrar no mestrado mesmo não tendo a consciência e a vontade de ir pra o ensino mas só pra ocupar a minha mente e aprender mais alguma coisa mas ainda eu vou fazer o mestrado dentro de uma área que eu quero que é ciências criminais mas eu vou fazer com fé em Deus porque não podemos parar depois que inicia eu lhe incentivo e digo a você que abraça essa causa que nunca é tarde todo tempo é tempo mas quando a gente quer exatamente João Vitor aqui seu filho está dizendo orgulho então vai ser muito bom a gente ouvir isso de um filho você sabe isso eu digo a você porque orgulho pra mim é ele ele e a minha filha terminaram ele terminou engenharia civil agora eu estou indo na Recife pra ir pra colação de grau dele ele terminou engenharia civil e a minha filha lá de Jacarolino terminou direito agora os dois terminaram agora em dezembro então eu aqui meu filho digo orgulho é pra mim já ter vocês formados quero deixar meus parabéns aqui de público coisa boa é deixa eu ver aqui mais rapidinho aqui Paulinho Mariano né tá dizendo parabéns João Pinhacó você merece Paulinho Mariano olha só entrando na questão de justiça de lei você gostaria de saber do senhor né o que é a lei anticrime de a lei anticrime como é que ela funciona né o que é a lei anticrime depois a gente fala sobre as mudanças que ela teve atualmente é que provavelmente é uma lei recente então o que é a lei anticrime doutor J. Campos essa lei é uma lei recente como você acabou de dizer agora em 2019 foi uma lei que é uma lei polêmica foi uma lei lançada pelo ministro Moro mas houve muitas mudanças porque a lei tem que ser criada tem que ir para o congresso tem que ser votada e houve muitas mudanças tem umas coisas que eu concordo tem outras que eu não concordo certo a lei anticrime ela surgiu como uma promessa de aperfeiçoamento da legislação penal e processo penal porque o nosso código ele é de 1940 é um código arcaico um código muito antigo mas eu na minha concepção não adianta fazer uma lei desta rigorosa em alguns pontos e não organizar o sistema certo como é o sistema que eu digo o nosso sistema carcerário hoje está um caos né eu acho que deveria antes disso aqui ter feito presídios modernos em condição dos detentos trabalhares trabalhar porque o nosso sistema é um sistema de progressão de pena a pessoa pode começar um regime fechado vem por cima aberto até chegar no aberto então é um sistema arcaico que faz pena eu ando nos presídios por aí afora é de fazer pena então em algumas mudanças que eu aqui vou lhe passar atinge mais ainda na situação carcerária porque cada vez vai inchando mais e não vai tendo condições de uma ressocialização e cada vez esse sistema carcerário vai criando mais bandidos e bandidos muitas vezes a pessoa entra lá sem ser bandido e sai um bandido então minha preocupação hoje como operador do direito como estudante de direito é isso porque ele se preocupa com a cangaia mas a besta fica a mesma coisa então isso é uma preocupação muito grande então para começar aqui algumas mudanças na lei anticrime vamos ver aqui da legítima defesa na redação anterior o artigo 25 dizia o seguinte então vou pedir permissão vou ler um artigo que artigo a gente não decora tem que baixar um pouco a vista no artigo 25 diz o seguinte entende-se em legítima defesa quem usando moderamento dos meios necessários repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem já na lei anticrime o artigo 25 continua a mesma coisa mas eles acrescentaram um parágrafo único que diz o seguinte observados os requisitos previstos no capítulo deste artigo considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão vítima mantida refém durante a prática de crime eu digo com sinceridade isso para mim não alterou porque se aqui diz atual repele injusta agressão atual iminente direito seu ou de outrem é genericamente aqui diz todas aí aqui colocaram um parágrafo único falando no agente público aí eu não vi muita mudança aí a gente vem para aqui agora das modificações da execução de multa na redação anterior dizia o seguinte no artigo 51 transitada em julgada a sentença condenatória a multa será considerada dividida de valor aplicando-se as normas legislação relativa a dívida ativa da fazenda pública inclusive no que se concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição continua o mesmo artigo na lei anticrime só mudando executada perante um juiz da execução penal mudou também só o sistema continuou mas vem mudanças mais aqui vem uma mudança agora que é isso que respalda nesse que eu lhe falei da questão do sistema carcerário né e do tempo de cumprimento de pena na redação anterior no artigo 75 dizia o seguinte o tempo de cumprimento de pena das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos todo mundo você pergunta qualquer pessoa qual o tempo máximo de pena no Brasil é 30 anos só que não cumpre porque o nosso sistema é de progressão de pena dependendo do tipo do homicídio do ato penal ele tem a progressão de um terço de um quinto de dois quintos e essa conta é feita ele vem para progride progride para ser mais aberto até chegar ao aberto no parágrafo primeiro diz o seguinte quando o agente for condenado a pena privativa de liberdade cuja soma seja superior a 30 anos devem elas ser unificadas para entender o limite máximo deste artigo para o segundo sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena facear nova unificação desprezantes para esse fim o período de pena já cumprido para você entender essa unificação é justamente para não poder passar de 30 anos mas na lei anticrime recém agora de 2019 o artigo 75 é a mesma coisa só aumentando o seguinte o tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade não pode ser superior a 40 anos aumentou 10 anos nossa pena hoje no Brasil o máximo é 40 aí é onde a reflexão porque essa lei para que você entenda e os que estão ouvindo a lei mais gravosa ela não retroage ela é de 2019 para frente ela não pega casos que a pessoa já está condenada pessoas a lei também a constituição e o nosso código penal não pode retroagir leis mais gravosas então esses 10 anos incorporados agora por diante mas aí nós volto a dizer estamos no sistema carcerário arcaico que vai acontecer muito problema com essa pena mais agressiva e o trabalho do advogado é um trabalho que trabalha pela pela absolvição pelo a liberdade né isso são tudo problemas vamos pra cá aqui pra gente dar um adiantado do requisito para o livramento condicional na redação anterior o artigo 83 é até cumprido mas vou ler só o capto aqui o juiz poderá conceder o livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual superior a dois anos desde que aí tem o parágrafo primeiro segundo aqui cumprido mais de um terço da pena condenada não for reincidente cumprida mais da metade não for crime doloso comprovado o comportamento satisfatório durante a execução aí o quarto tenha reparado salve a impossibilidade desde fazê-lo o dono em causa aí o que foi que na lei anticrime acrescentou também não cometi falta de falta grave nos últimos 12 meses pra mim isso foi mesmo que cobriu só com a pena porque já dizia na redação anterior então eles tira acredito que foi na discussão da votação ele sai torando pela metade só pra não dizer mas não acrescentou aí vem aqui das causas impeditivas de prescrição certo prescrição pra que você entenda é um prazo prescricional você às vezes uma pessoa chega e pergunta doutor fulano matou fulano fugiu faz 20 anos que ele fugiu ele pode voltar não não pode são hoje esse prazo prescricional é 30 anos com mais 30 vai pra 60 anos entendeu então hoje mas a mudança aqui redação anterior artigo 116 antes de passar em julgado a sentença final a prescrição não corre para a primeira enquanto não resolvida em outro processo questão de que depende o reconhecimento da existência do crime para a segunda enquanto o agente o agente cumpre pena no estrangeiro para o primeiro para o único depende de passada em julgada sentença condenatória a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo já na lei anticrime continua a mesma coisa e no parácio segundo diz o seguinte tira o nome aqui estrangeiro e botou exterior e criar um parácio terceiro na pendência de embargos de declaração ou de recurso aos tribunais superiores quando inadmissíveis e para o quarto enquanto não cumprida ou não reincidido o acordo de não perseguição penal isso são as mudanças mas aí ainda para aqui já tem uma mudança mais significativa aqui também essa aqui que eu vou falar foi uma mudança que o legislador muitos operadores de direito chamam a besteira fizeram uma besteira e depois reaveram isso que foi na qualificação e causa de aumento de pena de roubo na redação original no artigo 157 diz o seguinte subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro mediante grave ameaça ou violência a pessoa ou depois de avela ou qualquer meio reduzido a impossibilidade de resistência a pena será reclusão de 4 anos a 10 anos e multa para o segundo a pena aumentar se há de um terço até a metade primeiro se há violência ou ameaça exercida por emprego de arma na redação original só falava emprego de arma na redação de 2018 que é a lei 13.654 de 2018 é o mesmo redação só que no parágrafo segundo diz o seguinte a pena aumenta se há de um terço até a metade e no parágrafo segundo a pena aumenta se há de dois terços incluindo a lei 13.654 se a violência ou ameaça é exercida por emprego de arma de fogo você vê antes era só arma depois botaram arma de fogo tirando aí essa questão da arma branca mas já na lei anticrime continua a mesma redação um parágrafo 4 diz se a violência ou grave ameaça é exercida por emprego de arma branca incluíram novamente a arma branca e o parágrafo segundo B se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido aplicar-se-á o dobro a pena prevista no capo deste artigo quer dizer se você for efetuar com revolver permitido ele essa redação não cabe tem que ser com arma restrita veja como fica difícil o entendimento para o operador de direito para o estudante de direito são coisas que o legislador faz que às vezes bagunça o ordenamento e deixa o legislador um pouco tá certo aí vem para aqui pulando aqui eu vou falar você vai achar interessante esse aqui na lei anticrime que já existia mas não era legalizado isso aqui entre aspas que é a emblemática figura do agente policial disfarçado certo hoje com a lei anticrime já dá permissão de ter um agente policial disfarçado vamos dizer no meio do mundo da droga do mundo do roubo da violência em si já dá esse direito e não dá uma não prejudica o andamento do processo não dá legalidade porque na alteração da lei de 2013 diz o seguinte o artigo 17 diz o seguinte a pena imporre as mesmas pena quem vende deixa aqui o agente policial disfarçado quando presenta os elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente mas na redação aqui de 2006 diz o seguinte o agente policial disfarçado continua aqui mas eu quero lhe dizer para você entender essa mudança aqui as características diz o seguinte necessidade de autorização judicial para que o agente nas características principais tem que ter autorização judicial certo aí vem o requisito isso aqui aí vem o agente disfarçado não é necessário autorização prévia você vê que já houve uma mudança pode haver uma exigência e pode o agente disfarçado dentro da lei nova agora já ter o agente disfarçado infiltrado vamos dizer assim dentro de uma organização dentro do mundo da droga para facilitar as como é que eu quero dizer facilitar para o delegado para as diligências tudo que envolve certo aqui diz o seguinte vai se exigir elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente relacionada a comércio ilegal de arma de fogo tráfico internacional de arma de fogo ou tráfico de droga observação entendemos consoante tópico adiante que a técnica poderá ser utilizada em outras inflações penais além das inúmeras na nova lei observação dois apesar de surgir vozes sustentando diferentemente entendemos que apenas policiais integrantes das polícias judiciais poderão utilizar destas características pelas razões condenadas em tópico adiante o prazo para isso não há um prazo estabelecido mas já na lei anticrime que é o agente infiltrado é necessário sim é necessário a utilização judicial prévia você vê já houve essa mudança e o prazo é de seis meses esse agente só pode passar seis meses infiltrado fazendo esse levantamento para entregar a polícia para fazer então isso são algumas mudanças na lei anticrime que é uma lei é a lei 13.964 de 2019 dentre essas diversas mudanças significativas promovidas pela lei se destacam também as modificações no livramento condicional que eu disse é essa questão de 40 anos que prejudica o sistema carcerário o livramento condicional para você entender constitui uma etapa importante na execução da pena sendo sua última etapa uma vez que no Brasil rege um sistema progressivo como eu já expliquei de cumprimento de pena quando o apenado com o decorrer do lápis temporal passa de um regime mais rigoroso de cumprimento de pena para um mais brando a fim de aos poucos reintegrar a sociedade como medida de ressocialização então isso são algumas mudanças que a lei anticrime traz e é importante para a gente passar até pessoas que não seguem o rumo do direito o estudo do direito mas é importante saber dessas mudanças dessas dessas interações na lei que às vezes prejudica melhorar a gente sabe que não melhora nada mas ela não retroage porque ela não é mais benéfica ela é mais agressiva muito bem um abraço que é meu amigo é da aula de Gabriel hoje em dia de Boi lá em Itamira o senhor Gosto Soares dizia de primo quanto tempo o senhor Gosto Soares falando sobre a questão do sistema tem uma coisa que eu acho que eu acho como é que eu vou dizer deixa eu expressar direito aqui a minha indagação é uma coisa que assim por exemplo eu tenho vocês tinham um mercadinho um exemplo eu sou uma pessoa habilitada certo mas tem um amigo seu amigo próximo que não tem habilitação então se eu chegar pelo emprego e ele chegar também pelo emprego você vai dar um emprego para ele principalmente na nossa cidade pequena eu estou falando aqui do interior do nosso interior o que acontece o senhor vai dar um emprego a ele que é seu amigo já de infância que é conhecido bem mais chegado como a gente fala no popular não vai me dar porque a gente mal se conhece tem uma habilitação para fazer entrega em uma moto no veículo o senhor não acha que se o sistema realmente funcionasse por exemplo eu vou te contratar se você tem habilitação por quê? porque a polícia está fazendo blitz todo dia então hoje uma pessoa para fazer entrega tem que ter uma habilitação você para transportar um carro com combustível você tem que ter o curso do MOP que é movimentação e operação de produtos perigosos então tem gente hoje trabalhando e tem gente que tem a capacitação mas não trabalha por quê? porque não exige o sistema não funciona porque não existe a fiscalização o senhor acha isso uma falha do sistema você me entendeu mais ou menos? entendi mais ou menos é é uma resposta difícil de lidar porque doutor Antônio disse uma coisa muito interessante a população pede segurança e a mesma população que pede segurança reclama a segurança nós estamos aqui agora no momento um carro do GAT andando diurnamente em tapetinho mas eu já vi muita gente chiando não é? você vê pegando moto aí eu começo para chegar a lógica disso aqui eu digo o seguinte o próprio estado é cúmplice desse problema por quê? a moto de leilão você vê a moto de leilão ela roda na nossa cidade por quê? porque o governo deu a permissão sem nota fiscal não existe nota não existe documento ela repassa uma moto de leilão e o mesmo estado vem tomar a moto de leilão está entendendo o que eu quero dizer? então voltando ao que você perguntou você vê se houvesse exigência de só dar emprego a quem tem a condição verdadeira quem for habilitado a própria sociedade vai cair em cima porque só quer dar emprego a fulano de tal a cicrano que é bonitinho isso e não dá aquela pessoa necessitada porque realmente a pessoa necessitada é aquela que não teve a condição de tirar uma carteira do motorista de fazer um curso está entendendo como é? então é uma resposta difícil de dizer dentro do ordenamento jurídico porque o próprio povo que exige é o mesmo povo que reclama então fica difícil andar no pé da letra como diz o Matuto não é verdade? verdade é verdade mas veja só o senhor não acha que hoje por exemplo meu sobrinho recentemente tirou sua habilitação ele gastou em torno de quase 3 mil reais o senhor não acha assim um pouco injusto o sistema de não cobrar isso porque assim eu sei que como o senhor falou a população também reclama beleza mas tem pessoas também que não tem condições mas batalham tiram como é que eu vou dizer tiram sua habilitação gastam 3 mil reais por exemplo eu fazendo aqui minhas contas eu acho que em cursos fora o técnico e enfermagem eu já gastei para mim que sou pobre eu já gastei mais de quase 30 mil reais em cursos e talvez hoje talvez eu esteja trabalhando por causa desses cursos de minha habilitação que aí é e tudo mais entendeu então se eu acredito que se tivesse realmente uma fiscalização se o sistema realmente funcionasse a gente teria mais oportunidades de emprego você está entendendo o que eu estou falando assim? certo a questão a questão para você entender se a gente se voltar a gente para o direito em si o direito ele só faz alguma coisa quando ele é provocado o que é isso? você diz o que é isso? esse direito provocado voltando ao que você me perguntou vamos dizer que eu tenho um comércio e dei a oportunidade de uma pessoa que não tem habilitação e deixei de dar a J. Campos que é habilitado ou a fulano ou ciclano mas uma certa pessoa vai dedurar vai provocar a justiça que certo comércio tem uma moto que roda e fulano não é não é habilitado isso se chama provocar a justiça aí dali começa uma fiscalização começa uma ação até chegar pode-se chegar até um processo e chegar ao judiciário porque é quem vai dirimir quem vai ver se a razão está entre A ou está entre B e será resolvido mas essa questão por isso que eu digo a você é uma questão difícil de responder e de resolver porque não vai existir essa provocação no ordenamento jurídico não diz essa permissão essa exigência que realmente só pode dar emprego a fulano se ele pode até mas não é porque nós vivemos infelizmente nós vivemos existe existe a lei que é a norma certo mas existem os costumes e é onde bota a coisa a perder porque nós vivemos mais de costume do que de lei infelizmente muito bem Tânia Pinhacó disse o seguinte eu trabalhei com um advogado 21 anos e ele nunca tinha assinado minha carteira e assinou no dia que eu saí em 2010 ele assinou com a data retroativa e nunca foi dado baixo quais são nunca foi dado baixa baixa deixa eu ver aqui não foi dado baixa isso quais são os procedimentos que devo tomar porque nem eu nem meu INSS ele pagou pra que eu pagar meu INSS tenho que baixar na carteira então ela perguntou perdão pra eu pagar meu INSS eu tenho que dar baixa na carteira olha a Tânia a você deu a Tânia a você e aos que estão nos ouvindo nesse momento a minha área não é uma área principal apesar que quando eu estudei eu gostei muito do direito do trabalho a gente tem uma noção mas não é minha área específica certo quero dizer a Tânia que isso aí é grave perante a lei e ela hoje ela não precisa procurar um advogado nesse caso dela ela própria dependendo do valor da causa ela pode provocar a justiça do trabalho certo e se tiver provas reais como acredito que ela tem ele vai pagar por esse erro né e a questão acredito que ela tem que dar a baixa da carteira por causa do vínculo empregatício certo então ou através de um advogado ou através da defensoria ou ela própria no sistema do direito de trabalho essa permissão dependendo do valor da causa até salvo engano até 40 salários mínimo ela pode ela própria ser advogada dela própria depois de 40 salários mínimos ela tem que ir à justiça com advogada mas acredito que ela tem todo o direito e a justiça do trabalho é muito rígida nesses casos certo então é o que eu posso responder porque não é minha área específica mas a gente tem uma noção porque dentro do escritório às vezes chega questões porque o advogado tem aquele doutor tira uma dúvida minha a gente vive de tirar dúvida você o médico a medicina o cara se forma em médico tá lá pra você falar com ele paga a consulta mas infelizmente com o maior prazer a gente vive tirando dúvida aí eu digo quando o pessoal chega mas é muito bom porque é nessas dúvidas que a gente aprende numa pergunta dessa que Tânia fez a gente começa a lembrar de alguma coisa que estudou e a memória vai revivando assim a memória dentro daquela área que não é a nossa mas ela tem tudo seus direitos tá certo muito bem ela disse que eu coloquei ele na justiça do Papagameu e ele ganhou a causa ela disse ela o advogado dela isso tem como recorrer tem as instâncias para se recorrer e ela não pode parar por aí ele como advogado acredito que ele tem as as suas alegações mas ela e isso até vai até o juiz e tem as instâncias superiores para dirimir essa situação então Dona João me diga uma coisa ela está dizendo muito obrigado e está agradecendo veja só quais são eu gostaria de saber assim o senhor quais são os casos que necessitam que são necessários a presença de um advogado por exemplo todos os casos que você de abordagem apreensão o exemplo a moto de leilão você vai aprender igual a moto de leilão foi apreendido vai para a delegacia esse caso também específico do advogado quais são os casos assim que o senhor acho que necessita a presença do advogado ou o senhor acha que todas as causas são necessárias de ter a presença de um especialista olha Jota Campos a questão da presença do advogado é quando a pessoa o ser humano ele se sente com o seu direito violado certo você teve um direito violado você teve um direito negligenciado você tem todo o direito de ter um defensor você tendo recurso você procura um advogado particular você não tendo recurso você procura a defensoria pública certo a defensoria pública é um advogado para derimir para atender as demandas para essas pessoas que necessitam de da justiça tá certo no momento que a pessoa se sente lesado ou ofendido ou que procura como eu disse a constituição federal e o dentro do ordenamento jurídico dá a permissão de você ninguém todo mundo tem direito a um defensor você vê que a constituição e já entendimento dos tribunais superiores do FDF nem um preso pode ficar incomunicável às vezes às vezes a gente chega em uma delegacia às vezes tem alguns delegados não todos você vê passou aí por sua entrevista doutor Antônio eu quero aqui deixar meus parabéns porque é um delegado de uma estirpe invejável certo nós temos hoje um delegado em tapetim doutor Rodrigo Passos é um delegado que a gente tem condição de chegar conversar dialogar então muitos delegados alguns já houve o caso de eu chegar com o doutor Algedi em delegacia e o delegado dizia que não pode conversar com o preso e haver uma discussão a gente partir mesmo porque a constituição e os entendimentos dos tribunais não pode haver a inviolabilidade ele não pode ficar incomunicável ele tem que ter um defensor certo tem que ter uma pessoa para defender ele para a gente ver o que é que ele está assinando porque começa tudo começa J. Campos pelo inquérito policial o inquérito policial se inicia-se mas ali no inquérito não existe o contraditório e a ampla defesa né mas o advogado estando presente ele vai saber o que é que ele está assinando vai pedir para ele ler aquele detento certo e dali se inicia todo o processo mas sua pergunta como é que precisa um advogado quando ele se sente lesado quando ele se sente ofendido quando ele sente com seu direito prejudicado ele tem todo o direito de procurar um advogado ou a defensoria pública para reaver esse direito isso vai correr um processo isso vai ter uma ação que vai chegar na mão do juiz e o juiz é quem decide quem tem razão e quem não tem depois disso aí ainda existem as instâncias superiores e recursos até chegar a uma decisão final muito bem vou lhe fazer uma pergunta que uma pessoa pediu para fazer para não se identificar mas também não tem problema nenhum uma pergunta normal ela disse gostaria de saber do senhor se o senhor poderia explicar quais os tipos de violência doméstica pela seguinte questão às vezes gritar agredir esses tipos de iguais são violência doméstica tem outras violências domésticas que o senhor poderia destacar nessa questão para que ela fique sabendo quais são as causas de uma violência doméstica J. Campos aí nós vamos já partir para a Seara da lei Maria da Penha certo essa pessoa que que fez a pergunta muito pertinente eu até agradeço a ela a pergunta e quero lhe dizer que dentro da lei Maria da Penha descreve os seguintes tipos de violência certo existe a violência física existe a violência psicológica a violência sexual a violência patrimonial a violência moral a violência da atenção e ato de violência está tudo abrangido dentro da lei Maria da Penha então dentro vamos dizer a violência física todos nós sabemos tem que haver está dentro da agressão a psicológica é aquela agressão que muitas a gente recebe muitas vezes a pessoa tranca uma pessoa em casa e você não sai você não veste essa roupa você é a a psicológica que deixa a pessoa chega num determinado isso está dentro da lei Maria da Penha e é crime certo a violência sexual a gente já sabe hoje qualquer ato se você fizer um ato obsceno para uma pessoa e se for menor de 14 anos pior ainda que é um ato de vulnerável certo você hoje se você fizer um ato putar sua mão dentro da calça e olhar para uma moça para uma senhora está dentro da violência sexual a patrimonial é a inviolabilidade que existe dentro dos patrimônios a moral a violência você pode dizer até uma coisa que a pessoa não é está dentro da sua da sua personalidade da sua moral a tensão é aquela tensão fortíssima se você for denunciar a polícia eu lhe mato certo então isso também é crime e o ato de violência qualquer ato de violência agora uma das coisas eu como operador de direito estudante de direito como eu quero assim ser eu as vezes a gente recebe no escritório eu com o meu colega doutor Aljedir muito competente muito mas eu discorda as vezes de algumas coisas porque a lei Maria da Penha ela é uma lei hoje é muito rígida vamos dizer assim e em certos casos é muito importante porque hoje não se usa mais o sexo frágil porque a mulher hoje é tão da mesma hombridade do homem não existe mais sexo frágil pra mim não existe e também dentro do ordenamento não existe mas ela é mais sensível vamos dizer assim não é verdade então as vezes chega um problema dentro da lei Maria da Penha hoje vou citar um exemplo se uma mulher for denunciar na delegacia chega lá pro delegado doutor meu marido bateu em mim meu marido fez isso ou violência psicológica qualquer de imediato dependendo do caso o delegado de ofício já pode pedir a autorização ao juiz pra um afastamento de 200 metros certo que isso está dentro do ordenamento mas muitos casos eu já vi o que eu as vezes ignoro e sou contra é nesse momento nesse momento o delegado poderia até chamar o varão vamos dizer assim que é o homem da casa se é a mulher a varoa que está dando essa denúncia pra saber da onde iniciou porque muitos casos o homem quando chega no escritório doutor ela me deu uma etapa ela fez isso comigo primeiro ela houve uma agressão física mas como a lei é muito rígida ele não quer saber vamos resolver isso no judiciário entendeu então hoje qualquer agressão é caso mesmo de polícia caso de afastamento de medida protetiva certo a medida protetiva depois que a mulher pede ela não pode antigamente ia lá no delegado pedia uma medida protetiva no outro dia se arrependia ia lá tirava e ficava isso então hoje a esposa a varoa pedindo uma medida protetiva dentro das suas razões ela só pode tirar em juízo se retratando em juízo certo muitos casos eu já fiz a gente faz uma petição pedindo ao juiz para que se retire essa medida protetiva porque houve um consenso tal mas o processo prossegue o processo não morre aí o processo pode até se o juiz entender que não existe mais o perigo eminente para tal caso o juiz pode tirar a medida protetiva e esse processo segue o processo não se acaba o processo jamais vai haver audiências e só na frente do juiz a mulher pode se retratar pode pedir mas é muito hoje é muito burocrático para poder eliminar esse processo de violência doméstica outra coisa também porque a lei Maria da Penha se diz o seguinte violência doméstica e familiar no contexto a questão era no contexto familiar tinha que haver no âmbito familiar para poder caracterizar a lei Maria da Penha tá certo mas hoje já entendimento dos tribunais do STF você vai ser um namorado e tendo uma agressão com a sua namorada ele já enquadrado hoje na lei Maria da Penha não é mais aquele âmbito aquele ambiente familiar certo também já há entendimento que a lei Maria da Penha ela também serve para o homem havendo também o homem pode ir antes era o gênero feminino mas já há entendimento que também o homem pode ser beneficiado com a lei Maria da Penha se for agredido pela mulher como isso são entendimentos e mudanças que a lei vai não sei se eu respondi a essa pessoa muito bem um abraço aí para o meu amigo Chico de Laura do Impacto de N Gomes que entrou agora que é um abraço realmente especial no começo da minha live eu disse vou elogiar agora eu acho que ele está com a gente da N Chico de Laura eu quero elogiar ele parabenizar e ele e Ednauva juntamente com a Secretaria de a Secretaria de Saúde dando um belo trabalho o hospital passando por uma reforma excelente ampliações de leitos e tudo mais tá bom então parabéns você chega hoje 90% do tempo deles dois eles estão lá dentro mostrando que realmente vieram para modificar e a nossa secretária vai criar aí uma ouvidoria da saúde onde o pessoal vai poder denunciar vai poder elogiar profissionais ou seja você vai ficar à vontade para usar a ouvidoria da saúde parabéns pela atitude muito bem Valdemir Batista dos Santos está dizendo sucesso sempre meu amigo querido parabéns acho que ele mora em Miami você conhece ele? Valdemir não, ele agora está aqui no Brasil gente irmão do Valmir gente finíssima Marcos Nunes de Araújo está dizendo parabéns os dois conterrâneos e amigos os caras de ser sempre a população sobre seus direitos deixa eu só falar uma coisa que aconteceu uma vez que eu escutei Marcos Nunes uma vez eu vi uma pessoa falando na cidade de Tabira que um homem respondeu foi responder os processos quase que ele era preso ele era casado com uma mulher já acho 10 mais de 10 anos ele serve e assim teve um dia que ele queria fazer ter relações sexuais com a mulher ela não quis não, não sei o que aí qual a maneira fez e por isso ela denunciou ele né e ele foi praticamente processado e se isso procede pode acontecer claro isso está dentro do da violência sexual da violência psicológica principalmente está certo porque a mulher tinha suas razões naquele momento não querer ter a relação isso está dentro do direito é personalismo esse direito tanto para o homem como para a mulher né a violência moral e tensão veja aí é gravíssimo e está enquadrado dentro da lei Maria da Penha muito bem vamos deixa eu falar um pouquinho agora aqui o seguinte muitas vezes né eu como jornal como blogueiro eu falo aqui eu posto as matérias em questão de homicídio feminicídio roubo furto e latrocínio vamos dar uma rápida esplanada aí esclarecida nas diferenças aí desses desses atos né isso é um assunto diferente o homicídio é diferente de latrocínio o homicídio é geralmente se diz é homem masculino feminicídio já se usa para para quando acontece a questão da mulher né então vamos rapidinho uma esplanadazinha para se eu pudesse dar uma para que muita gente entendesse direitinho né quando vê o nome homicídio latrocínio furto roubo feminicídio se eu pudesse dar uma exclamada para a gente sobre esses assuntos a questão do do latrocínio é quando é o roubo seguido de morte a diferença do certo é o latrocínio ele é mais gravoso né hoje é um entendimento que é mesmo as vezes a gente já pegou processo que ele vai seguindo no rumo e lá na frente o ministério público ele pede um aditamento sair de roubo para latrocínio que é tudo mais gravoso né até a pena tudo é modifica né o feminicídio é realmente quando quando é o homicídio com o gênero feminino né hoje é muito conhecido também hoje tem é muito grave a gente às vezes pega caso eu uma vez uma pessoa me perguntou já algumas perguntas e quando a gente está estudando direito às vezes chega essa pergunta né mas doutor o senhor vai pegar todo tipo de causa né e eu na primeira vez que me perguntaram isso eu disse olha um médico quando estuda para medicina se ele for pensar em não pegar em sangue ele saia do ramo porque é o que ele vai mais lidar com o sangue no momento que o profissional ele faz seu juramento ele tem que abraçar a causa que vinha para ele tá certo outra coisa que eu quero dizer doutor Algedi diz uma coisa muito importante me ensinou no ordenamento no ordenamento jurídico no judiciário existe uma palavra mágica que chama-se motivação tá certo às vezes chega um caso um caso aqui em Tapetim um feminicídio você a população todinha ignora mas existe por trás de tudo isso uma palavra mágica que existe motivação o que foi que levou a chegar a esse feminicídio certo então o advogado ele tem que ter uma cautela pra isso pra estudar a motivação né porque vamos dizer o cara cometeu um homicídio com sua esposa com sua namorada e procura o advogado e o advogado vai ter que ter argumentos pra justiça pra defender porque nós estamos ali defendendo um direito que ele acha que tem mas já é um direito se você chega pra mim me traz uma causa doutor né aí tem até uma coisa engraçada que às vezes o cara ligou pro advogado três horas da manhã doutor pelo amor de Deus me acuda aqui que eu matei um ele disse você não matou ninguém vá dormir quando for seis horas da manhã ligue pra mim então isso o advogado ele tem que ter uma cautela tem que ter uma cautela porque existe essa palavra mágica a motivação todo caso existem casos mas aí dentro da motivação o que o que foi que levou a fazer a chegar o homicídio o que foi que levou qual a razão pra chegar ao extremo e dali começa a se trabalhar tá certo então isso é o trabalho do advogado infelizmente o trabalho do criminalista é um trabalho árduo mas é um trabalho que você quando você faz seu juramento tem que abraçar a causa e ter argumento eu costumo dizer que dentro eu era ainda estudante no último tá no décimo período e eu já tinha tirado a carteira de ordem como 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 estagiário e aqui em Tapetim eu fui procurado numa tarde rápida ligaram pra mim eu tava com os advogados de colega meu numa cidade aqui perto de Teixeira lá de Imaculado nós fizemos uma parceria ele já era advogado e eu como carteira de ordem eu podia estar com ele e me procuraram e tava uma pessoa naquele momento sendo preso porque tinha um abuso sexual pessoa aqui de Tapetim que eu não quero relatar o nome e eu imediatamente fui à delegacia me identifiquei ao delegado liguei pra pra o advogado meu colega ele veio imediatamente e eu fui conversar com essa pessoa e ele jurava de pé junto e não tinha foi logo em seguida daquele problema que houve aqui também umas pessoas aqui em Tapetim foi uma revolução resultado eu comecei a estudar o caso e ver a motivação do que levou o caso e resumindo a história eu consegui absorver essa pessoa eu estava ainda no décimo período de direito e na audiência eu fiz salvingando lá pedi permissão na época a juíza doutora Mirelli muito rígida e eu fiz umas perguntas muito grosseiras na audiência e a pessoa a adolescente que estava respondendo eu pedi permissão eu digo se você não quiser responder não me responda e comecei a fazer umas perguntas muito grosseiras muito fortíssimas dentro do assunto e ela começou a entrar em contradição até o advogado disse doutor João o senhor a juíza vai mandar você se calar eu digo ela não mandou enquanto ela não mandar eu estou fazendo pergunta passa a noite o dia todinho aqui fazendo pergunta quando ela mandar eu me calo e aí consegui levantar uma contradição ainda como estudante e absorviu o rapaz ele hoje aqui por Itapete graças a Deus está absorvido e dali eu entendi que nós temos que ter um trabalho eu trabalho para o trabalho do advogado é para convencer ou esclarecer mas quando eu vejo que para convencer é difícil eu tento perturbar a mente do juiz para ele pensar duas vezes e analisar o caso com mais carinho aonde é que nós encontramos os métodos e essas contradições dentro dos processos para jogar dentro da ação para poder o juiz analisar ver realmente quando o juiz viu que havia a contradição fez uma nova audiência e dali se convenceu que o rapaz realmente não estava naquele ato ilícito e absorveu eu hoje tenho essa sentença guardada vou guardar para a eternidade eu fiz uma as nossas alegações finais lembro eu que foi salvando 19 18 foi 19 páginas e a juíza deu a sentença de 40 páginas então isso para mim foi uma escola foi mais uma faculdade saindo da faculdade mais uma faculdade e eu aprendi que o direito é isso a gente tem que procurar dar o direito até aquelas pessoas que pensam que tem mas já é um direito dele muito bem Silvana Briglin está dizendo o seguinte é bom saber que as leis estão mais severas a favor das mulheres como o doutor explicou tem casos e mais cinco casos só que realmente a lei Maria da Penha foi muito ela evoluiu bastante nessa questão de penalidade deu uma aumentada enorme olha você vê J. Campos isso aí que a Silvana olha em que caso se aplica a lei Maria da Penha que eu estou aqui o Supremo Tribunal de Justiça o STJ já decidiu que a lei Maria da Penha se aplica em caso de violência pelo namorado que eu acabei de explicar ou pelo ex-namorado que antes na lei Maria da Penha mas já são entendimentos tá certo independente do agressor moral ou não com a namorada antes como eu lhe expliquei tinha que ser num ambiente familiar para poder caracterizar a lei Maria da Penha mas hoje um ex-namorado se o ex-namorado ligar para a namorada fazendo uma violência psicológica isso já caracteriza a lei Maria da Penha e é severa então a lei hoje severa e realmente ela 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 é praticada outra questão outra questão também eu não sei se estava valendo ainda mas ultimamente que eu vi pesquisado sobre essas questões aí até de entrevista também que eu ia fazer a lei Maria da Penha hoje não é obrigado só a a vítima denunciar né alguém próximo que vê o vizinho que souber que vê pode denunciar também não continua pode porque é o seguinte dentro da dentro da ação penal para que você entenda os tipos de ação penal ela existe a ação penal pública incondicionada existe a ação penal pública condicionada a representação existe a ação penal pública condicionada a requisição a ação penal privada exclusiva a privada subdiciária subdiciária a pública e a privada personalíssima nesse caso ela é uma ação pública incondicionada certo aí o que é condicionada a representação é aquele aquela ação que só a pessoa de sua livre espontânea vontade denuncia certo depois eu posso até dizer alguns casos aqui é a incondicionada é assim como todos os crimes contra a honra são processos por meio de ação penal privada certo olha o quais seja a calúnia difamação injúria todos do código penal o artigo 138 139 140 tá certo essa aí é uma ação privada se a pessoa e ele é decadencial vamos dizer eu faço uma injúria a J. Campos ou a difamação ou a calúnia e J. Campos é quem tem o poder de provocar a justiça porque foi a você e esse é decadencial você tem seis meses pra entrar na justiça certo esse caso de Maria da Penha como ela é incondicional qualquer pessoa e principalmente o Ministério Público vamos dizer o delegado ele sabe por boca de alguém que fulano agrediu a sua ex-namorada sua esposa ou mulher no momento que ele sabe ele tem a obrigação de abrir o inquérito certo o MP se souber ele de imediato te abre o inquérito isso se chama ação penal incondicionada muito bem um abraço para o meu amigo Aldo Luiz grande Google Marcia Januari aquele abraço Marcia muito obrigado sempre pela nossa audiência doutor o que significa o tribunal de júri e fala um pouquinho sobre o tribunal de júri para a gente saber direitinho para informar sobre esse tribunal olha o tribunal do júri ele ele são para crimes dolosos contra a vida tá certo para crimes dolosos contra a vida aí ele vai ser julgado pelo um pelo tribunal tá certo o tribunal do júri ele é composto de um juiz presidente do ministério público que é o órgão acusador ou fiscalizador para alguns e da defesa técnica que são os advogados tá certo no tribunal do júri a diferença é porque durante o processo existe a contradição e a ampla defesa no tribunal no tribunal do júri já parte para uma 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 é a defesa plena ela é mais ampla tá certo você vê que o réu ele pode no momento do seu interrogatório ele pode modificar tudo quanto ele disse na delegacia e em juízo ele pode criar uma nova história ele pode modificar todo o contexto dali o ministério público faz as indagações porque ele mudou e a defesa técnica ela ela segue dentro de um contexto dentro de uma uma um caminho da sua defesa os princípios constitucionais olha o procedimento do tribunal do júri é designado pelo código de processo penal começa por aí certo o acusado por crimes dolosos contra a vida será julgado por seus pares que formarão conselho de sentença com a atribuição de decidir acerca de sua condenação ou absolvição cabendo-se ao juízo togado apenas a dociometria da pena o que é isso no momento que no final do tribunal do júri quando sai a pena depois dos debates os debates você vê os princípios constitucionais antes de eu falar são o seguinte a plenitude de defesa o sigilo das votações a soberania dos veredictos que são os sete jurados quem tem realmente o poder de decisão de absorver ou condenar e o procedimento quando inicia o tribunal o juiz presidente ele faz o ele ele lê agora na reforma lê primeiro a denúncia para os jurados vai pergunta tanto ao ministério público como a defesa técnica o que é que se quer escutar se quer ouvir alguns testemunhas ou passar alguns vídeos isso está dentro da defesa técnica do estudo do caso depois vai ouvir ou passar alguns vídeos vem o interrogatório do réu aí começam os debates é uma hora e meia para o ministério público uma hora e meia para defesa técnica para os debates isso se tiver só um réu se tiver mais de um réu aumenta para duas horas e meia e duas horas e meia e depois a réplica um réu só é uma hora e a tréplica mais uma hora se tiver dois réus aumenta mais uma hora para cada caso então para você entender há o pronunciamento do ministério público que é o órgão acusador uma hora e meia depois a defesa técnica fala uma hora e meia se o ministério público entender ele vai para réplica e a defesa técnica vai para a réplica depois de tudo isso o juiz presidente faz as perguntas aos jurados se eles estão aptos a votarem sai todo mundo da sala eu fiz um juro em Brasília que eu estou ao Jedi e salvo engano em João Pessoa e tem a sala secreta a gente sai nós é quem saímos da sala do tribunal e vamos para uma sala secreta mas em pequenos comarcas como essas por aqui que eu já fiz Campina Grande salvo engano eu fui para a sala secreta também aqui em Santa Luzia sai todo mundo do plenário o juiz presidente pergunta se há se estão aptos a votar ali vai ler a aquisitação e se passa a votação depois da votação aí vem a sentença que o juiz pode dar dociometria o que é dociometria ver o comportamento do réu ver se ele não é reincidente aí ela pode subir e pode baixar certo ele tem uma uma sentença base aí na diciometria pode até ele sair no sema aberto pode até sair no aberto como é isso se ele tiver uma condenação acima de oito anos e um dia ele vai para o fechado se ele tiver de quatro anos a oito anos ele fica no sema aberto e se ele tiver até quatro anos ele fica no aberto certo para o tribunal do juiz existe a primeira fase que é isso que eu falei desde o inquérito todo procedimento da ação penal e a segunda fase é o o tribunal do júri certo existe também dentro do tribunal do júri chama-se desaforamento o que é isso desaforamento tanto a defesa técnica como o ministério público e o juiz pode pedir para desaforar aquele tribunal naquele dia designado o que é isso vamos dizer que aqui em Itapetim houve um homicídio de grande repercussão no exemplo e está aí na eminência de haver um problema seríssimo no dia do tribunal então o juiz designa esse esse júri daquele dia para ser retalhado um exemplo tem nada a ver com Itapetim isso se chama desaforamento está dentro do ordenamento jurídico está certo é deixa eu ver aqui dentro aqui é proferida quando o juiz verificar a presença de dois requisitos a prova da existência do crime que é a materialidade indício suficiente de autoria que os indícios são elementos relevantes ao juiz sai de sua competência e manda para a competência do tribunal do júri e quem vai decidir são pessoas da sociedade que são insaturados e ali tem a força o poder do seu voto para condenar ou para absolver eu costumo dizer que dentro do direito quando eu já estudava direito eu pedi a Deus para ir para o tribunal do júri porque para mim é o ápice da advocacia do direito é aquele momento ali quando você veste aquela toga você não motivo de orgulho mas um motivo de dever cumprido de felicidade do que você está fazendo que ali realmente é onde reina a justiça a verdadeira justiça é naquele momento do tribunal do júri muito bem doutor veja só com essas perguntas aí eu quero desde já lhe dizer muito obrigado fique à vontade para as suas considerações finais quiser acrescentar mais alguma coisa também fique à vontade foi um prazer imenso conversar com você quero lhe dizer meus parabéns como eu disse e repito acho muito bonito quando a gente está pertinente se cresce na vida com o seu suor com o seu trabalho com o seu esforço merece ser elogiado merece ser aplaudido de pé então que sua vida seja sempre vitórias parabéns que Deus te abençoe Deus te ilumine fique à vontade para as suas considerações finais e mais uma vez meu muito obrigado J. Campos eu fico até sem palavras para agradecer nesse momento eu é quem quero nesse momento parabenizar a sua atitude a sua humildade a sua inteligência o seu comportamento perante a nossa sociedade não foi à toa que Dona Iracir e seu Ivo educou seus filhos nós somos eu sou praticamente quase da sua idade nós fomos criados juntos e eu convivi e vivi com os filhos de Dona Iracir e Ivo seu Ivo por sinal seu Ivo muito amigo do papai e eu aqui é quem quero parabenizar por esse momento pelo convite volto a dizer o que eu disse no início eu tenho uma filosofia de vida não para para me exaltar eu só sei que nada sei nesse momento que eu sei que nada sei eu estudo todo santo dia para aprender alguma coisa tenho plena convicção e plena consciência se tivesse alguma pergunta que eu não soubesse eu iria dizer que não sabia não ia criar estava pronto para responder alguma pergunta porventura aparecesse que eu não tivesse dentro da minha seara eu humildemente ia dizer que não sabia poderia até responder posteriormente certo mas graças a Deus dentro do contexto as perguntas foram dentro da altura do nosso estudo e estou aí a batalhar não me sinto vitorioso porque a vida é uma batalha a vida não cessa não para e eu diurnamente faço alguma coisa e feliz mesmo é quando eu consigo hoje mesmo eu encontrei uma senhora na cidade fui resolver um filho dela me ligou e ela contava uma situação para mim e naquele momento eu me sensibilizava meu coração tremia e eu saí calado com lágrimas nos olhos procurei doutor Algedi doutor Algedi eu queria que o senhor abraçasse uma causa comigo aqui o que é eu contei a história uma pessoa me contou uma situação que eu e dentro da advocacia existe a advocacia pro bono que é aquela advocacia que você pode fazer grátis e eu conversei com doutor Algedi e já deixando de pronto eu vou abraçar uma causa que uma senhora de 71 anos está passando não tem condições não procurou não tem condições nem de saber que existe a defensoria pública essa pessoa é carente de de abraçar e eu vou abraçar a causa dela e só me aquieta quando ela vencer essa causa é uma causa grave e eu de pronto vou procurar ela amanhã e vou dizer eu vou abraçar a sua causa vou reaver os seus direitos estou dizendo eu vou reaver porque é eu como doutor Algedi que eu tenho muito respeito é um direito dela que está sendo infligido pelo um da família está perdendo sua uma das coisas sublime da vida que é a sua moradia a pessoa da família está tirando ela de casa e eu mas doutor Algedi vamos abraçar e vamos reaver essa situação eu só me aquieto quando ela estiver na sua casa quem deve sair é ele porque o direito dela é assegurado o direito dela é uma pessoa de 71 anos e se eu acredito na justiça e a justiça vai ser feita então é essa essa é a a pro bono que a gente faz de coração pode fazer grátis não dentro do do nosso do estatuto da OAB dá essa permissão e do nosso ordenamento certo eu acho que está dentro do código de ética isso é a ética do profissional quando eles alcançam isso é um objetivo porque muitos dizem advogados gostam muito de dinheiro gostam muito necessitam de dinheiro porque tudo você se mexer você tirar aqui uma folha eu imprimi uma folha está gastando tinta está gastando papel está gastando e o seu tempo que é precioso mas eu só fico realizado quando eu consigo fazer uma coisa dessa que hoje eu me sensibilizei isso pra mim é o maior pagamento mais do que o dinheiro em si isso foi por isso aí eu me lembro que 44 anos Deus me deu a permissão de estudar terminar um curso de direito e conseguir fazer isso então essa é a gratidão hoje que eu tenho esse é meu verdadeiro objetivo quando eu consigo fazer não se faz direto isso é quando a gente se sensibiliza e não pode fazer pra comer corda tem que fazer quando você se sensibiliza e realmente dentro do que você estuda você dá a valer e você dá o direito daquela pessoa que essa aí não pensa que tem não essa aí tem o direito dela personalismo nós vamos rever com a graça de Deus com a ajuda do doutor Algedi e da justiça muito bem um abraço aqui para o meu amigo José João Alexandre ele diz aqui Ioneto Moura conhece muito bem seu pai Zé Alexandre Padeiro foi muitos anos né muito amigo nosso Zé foi um baluarte na planificadora a gente considerava uma pessoa da família e é da família está no livro com a família toda da família Alexandre ele é parente nosso a esposa é parente e os filhos são todos parentes da nossa família muito bem Márcio Januário dizendo sucesso pra vocês Léo Silente disse parabéns doutor João Piancó e a você J.C. realmente foi uma grande entrevista na realidade foi uma aula com certeza foi uma aula que a gente aprendeu bastante aqui muito obrigado também um abraço para o Neves Vaz com o Cela e aplaudindo você Madalena também aplaudindo principalmente pela causa que você disse que ia pegar pra essa senhora que é um ato nobre já também deixo meus parabéns Tânia Piancó também aplaudindo e com esse monte de elogio quero te dizer muito obrigado te deixar um forte abraço e sucesso fica com Deus e se Deus quiser em breve nós já estamos voltando aqui pra conversar mais ainda um pouquinho sobre essas leis aí que vão ser inovadas em breve não é isso eu dou? muito obrigado só peço a Deus nesse momento gratidão muita fé em Deus nesse momento difícil que estamos atravessando para todos que nesse momento estão nos assistindo para os que vão assistir que Deus abençoe a você a sua família e a todos nós que necessitamos do verdadeiro amor de Deus muito obrigado por tudo e aqui que assim seja um abraço boa noite meu amigo muito bem então é a nossa conversa de hoje conversa boa com o J. Campos amanhã nós estaremos nos trazendo aqui falando sobre a sua reeleição e seus novos projetos para 2021 agora nosso amigo Silvano Salvador Silvano Lucena que é o Silvano Salvador então forte abraço a todos muito obrigado muito boa noite obrigado meus patrocinadores verdadeiros passos aquele abraço abraço Daniela aí Madalena todo o pessoal aí obrigado a gente tenta fazer como eu disse no começo eu vou repetir de novo eu não sou jornalista eu sou blogueiro que é um blog de notícia mando informações todas as manhãs tenho também meu quadro conversa boa com o J. Campos quando eu estou trazendo os artistas de nossa cidade autoridades quando eu estou trazendo personalidades aqui do nosso município tá bom? então para todos muito obrigado Neide Vasconcelho obrigado Madalena valeu mais uma vez fiquem com Deus meus patrocinadores obrigado grande Lernal super bom obrigado pela internet maravilhosa Loja Orange óculos e sol a Loja Orange bem grande cheiro bem grande drogaria bem mais celular da Egito CDI sem diagnóstico por imagem posto Petrovia New Life Academia Ótica Nova Visão Pararia Quality muito obrigado a todos fiquem com Deus um abraço e como eu digo sempre se eu voltar amanhã Deus estará comigo se eu não voltar eu estarei com Deus rezando por você e sua família um abraço valeu pessoal o Brasil está em ação e o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19 foram distribuídos medicamentos equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios e em breve tão logo sejam aprovadas as vacinas serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados tudo para você exercer o seu direito de se vacinar se tiver a indicação para isso todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas informe-se prepare-se cuide-se baixe gratuitamente o aplicativo ConectSUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas avise amigos vizinhos parentes para que também baixem o ConectSUS acesse gov.br barra saúde para saber mais Brasil imunizado somos uma só nação para saber mais como sejam o ConectSUS e sejam o ConectSUS